Olá, nós estamos iniciando mais um programa, Assembleia Convida, e nós vamos debater hoje um tema muito importante, que é o tema da inclusão e da acessibilidade. Estamos recebendo aqui, no estúdio da TV Assembleia, a honrosa presença do Cauê Freitas Mônaco, que é professor, que é médico, ele vai dar uma grande contribuição para esse debate. Nós estamos recebendo também aqui a jornalista e cientista social, a Ana Maria Freitas, e também o professor universitário e arquiteto e urbanista, o Roberto Mônaco. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós acompanhamos já a luta que vocês têm travado aí nessa área de inclusão, de acessibilidade, inclusive, algumas matérias já foram feitas, a Folha de São Paulo fez uma matéria com vocês, a Rede Record também fez matéria, falando um pouco da luta que vocês têm feito, das dificuldades e das conquistas também. Então, eu queria, começando, logicamente, com o Cauê. Cauê, conta um pouco, primeiramente, você tem uma deficiência, né, que é causada por uma doença hereditária, é isso? Então, eu gostaria primeiro que você explicasse para o telespectador qual que é a sua doença, a sua deficiência, para que o telespectador possa entender depois as dificuldades que você teve e tem ainda, não só para o seu estudo, mas também até no seu trabalho, na sua vida diária, no seu cotidiano. Então, olá, 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 deputado, olá, espectador. Bom, eu tenho uma doença hereditária que afeta os nervos periféricos. Os nervos, eles são como os fios que levam a eletricidade do cérebro até o resto do corpo para movimentar. Então, a partir disso, como eu tenho a doença dos nervos, eu tenho uma fraqueza dos músculos, porque o comando do cérebro não chega até o resto do corpo adequadamente para fazer com que meus braços, minhas pernas funcionem normalmente, né? Então, isso causa uma deficiência. Então, eu andava até quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, até mais ou menos 25 anos de idade, eu andava um pouco, andava mal, andava apoiando nas coisas, mas andava. Mas, por conta dessa doença, eu fui perdendo movimentos, né? Desde a infância, fui perdendo movimentos. E, hoje em dia, eu uso uma cadeira de rodas, um triciclo elétrico para... Não sei se aparece aí. Eu uso aqui, no caso, esse triciclo elétrico para me movimentar, né? Para andar por aí e, enfim, toco a vida em cima dessa minha cadeira de rodas motorizada. Estudei, trabalho, toco o dia a dia em cima disso. E como que foi, assim, como que foram os primeiros desafios, por exemplo, o seu ingresso na educação, na escola? Você estudou, uma boa parte da sua vida escolar foi em escola pública, né? As escolas que você estudou, elas tinham acessibilidade? Havia uma política de inclusão nessas escolas? Não, não. Eu estudei tanto em escola municipal, no ensino fundamental, quanto em escola estadual, no ensino médio. Eu fiz tudo em ensino médio, escola estadual. E não havia, tinham escadas. Eu consegui, quer dizer, dependeu muito da força de vontade minha, da minha família, né? Que me empurrava para estudar, não dava chance de não estudar. E dos funcionários e das associações de pais e mestres. Principalmente na escola estadual, quando eu cheguei, eu ainda andava e subia escada apoiando nas coisas. Mas não tinha corrimão, por exemplo. E aí, só foi possível, por exemplo, porque minha mãe foi e conversou na associação de pais e mestres. E eles tinham dinheiro em caixa lá. E, bom, corrimão é simples, relativamente barato. Inclusive, a gente se ofereceu para pagar. Mas não, acho que não precisou na época, nem lembro. E aí, conseguiu colocar. Enfim, mas, por exemplo, se fosse hoje, na minha condição de cadeirante, não conseguiria estudar lá. Que é uma ótima escola, por sinal. Aí você terminou, você fez escola pública. Uma boa parte da sua formação veio de escola pública. E na rede estadual, principalmente, que você fez o ensino médio. Depois você fez o vestibular da FUVEST, que é um vestibular muito difícil. E você ingressou no curso de medicina. E como que foi a sua vida na universidade? No ensino superior? Tinha também acessibilidade? Você enfrentou muitos obstáculos? Bom, sempre, sempre enfrentei. Sempre se enfrenta, né? Quem quer estudar nesse país, enfrenta. Não tem jeito. E, por exemplo, uma das coisas que enfrentei, estudei na escola pública. Mas a escola pública era muito deficiente de conteúdo. A escola pública, a escola estadual, foi muito importante por conta dos meus colegas, dos funcionários, dos professores, que eram muito politizados, tinha muita... Eu participei de passeata por melhoria da escola pública, fazia greve junto, inclusive admiro os estudantes que estão hoje invadindo... Ocupando. Ocupando as escolas. As escolas que já são deles, enfim. Porque o governo quer fechar as escolas, os estudantes estão ocupando para que elas não sejam fechadas. Pois é, é... O governo me parece que uma das escolas que você estudou, o Brasília e o Machado, também era uma escola que estava na lista do governo... Era uma escola estadual... ...que seria fechada, mas os alunos ocuparam. Considerada escola modelo e que foi desmontada pelo governo Covas. Eu estudei lá nos anos 96 a 98, depois meu irmão estudou, já tinha uma qualidade bem pior e foi decaindo cada vez mais, enfim. Ou seja, você também foi vítima da degradação e do sucateamento da escola pública estadual. Sim, eu acompanhei isso e lutei em sentido contrário, né? No fim, acabei que não... até fui bem em termos de conteúdo, quer dizer, eu fui relativamente bem no vestibular para a medicina, só com o conteúdo da escola. Mas não foi suficiente, não passei. Aí eu tive que fazer um ano de cursinho privado, consegui passar em medicina na Fulvestre, sim. Aí, bom, no caso, eu fiz medicina na Santa Casa, né? Na Santa Casa de São Paulo. Quantos anos de medicina? Seis anos só da faculdade. Depois teve residência? Depois teve residência, no caso, eu fiz uma pós-graduação que não é... Residência é um tipo de pós-graduação. Eu fiz outro tipo, que é uma pós-graduação em medicina de família, que foram mais de três anos, sim. E, bom, na faculdade, o que acontece? Ô, Caio, só vamos fazer uma pausa, porque a gente vai falar muito... Não, vamos falar muito da sua vida dentro da universidade, do curso de medicina, mas eu queria saber como que foi a participação da sua família nesse processo todo até aí, né? Eu queria ouvir a Ana, ouvir o Roberto. Como que foi para vocês? Qual foi o impacto dessa situação toda do Cauê? Como que vocês participaram desses desafios, ajudando o Cauê a superar todos esses obstáculos? Ana, como que foi para você? É um trabalho, né? É um trabalho ao qual você se dispõe, você foca e vai. Então, no caso, desde muito pequeno, aos dois anos de idade, ficou muito claro que ele demandaria um trabalho maior, que o Cauê demandaria um trabalho maior. E eu trabalhava, eu sou jornalista, ele trabalhava, ele é arquiteto urbanista. Então, a gente se dividia para fazer tudo, para, assim, cumprir com a agenda... Até porque vocês têm o Cauê mais dois filhos, são três filhos, né? E mais dois filhos, ou seja, aos quatro anos eu tive um segundo filho, quer dizer... Eles não têm deficiência, né? Que não têm deficiência. Aos quatro anos, ele, eu me recordo agora, ele, eu o levava para a fisioterapia no baby bag, quer dizer, aquele colete de, para carregar bebê, eu carregava ele porque ele, o andar dele era, não, não, ele teria que ser apoiado, era bastante dificultoso. Então, tinha o trabalho, a fisioterapia dele, as atividades dele, porque ele entrou na escola aos quatro anos de idade. E ele conta que ele, aos quatro anos de idade, ele reparava, as outras crianças andavam e ele não andava. Quer dizer, para andar, ele teria que... Já engatinhava. Ele engatinhava, ele chegava em algum apoio, ele se levantava, engatinhava e chegava... É, ele ficava em pé para fazer alguma atividade. Então, o tempo todo, ele demandou mais, quer dizer, e é um ônus que fica exatamente com a família, não tem muito como não. Então, eu trabalhava, mas eu trabalhava a partir de um determinado período só e, no outro período, eu o levava a todas as atividades. Porque você não podia contar com instituições, você tinha, você não tem apoio do poder público, nem de outras instituições. É a família que segura a onda mesmo. Que segura a onda. E era isso que eu queria contar. Ele tem 35 anos só. Nesses 35 anos, houve um avanço. O avanço, sabe, é muito, é importante que tenha havido esse avanço, porque o fato de a gente chegar nos lugares com ele e não haver acessibilidade, era um entrave que não era pequeno. Até hoje é. É, mas até hoje ainda há, quer dizer, ele foi testemunha de quantas, quantos entraves houve e o quanto eles mudaram. Então, por exemplo, ele, na escola onde ele estudou, escola municipal, ele conta que ele chegava, ele apoiava nas pessoas para poder. Porque se tivesse, quer dizer, se não tivesse nenhum empecilho, ele, numa distância de um metro, ele saía e chegava até o outro lado. Se tivesse algum empecilho no meio, ele não chegava. Então, ele dependia do apoio de algum amigo para ele atravessar numa distância mínima de dois metros. E essa escola não tinha acessibilidade nenhuma, era uma escola municipal. Quando ele chegou na escola estadual, foi que a gente percebeu que teria que, sim, a escola se abrir para colocar os equipamentos. Então, um dos primeiros equipamentos, que é lógico, que não é nem para uma pessoa com dificuldade maior, mas sim, é para qualquer pessoa. É um idoso qualquer, com irmão nesse caso é básico. Nem é idoso, é qualquer pessoa que tenha, sei lá, uma dificuldade qualquer, ela tem que segurar num corrimão. Ou seja, um corrimão é uma coisa básica. Não tinha corrimão. Mas essa escola, que foi o Brasília Machado no caso, ela foi muito acessível. Quer dizer, os funcionários, as pessoas que trabalhavam lá foram muito amigos. Houve muita solidariedade, apoio dos funcionários, professores. Houve muita solidariedade nesse caso. Colegas de classe. Com certeza. Agora, essa mesma solidariedade não havia em outros. Porque, por exemplo, quando ele saiu do Brasília Machado, quase entrou na faculdade, não entrou, ele foi fazer um cursinho. Esse cursinho, eu vou citar o nome, chama Etapa. Ele ganhou 100% de bolsa nesse cursinho e ele não pôde cursar. Porque o cursinho... Não tinha acessibilidade? Nenhuma. E... E não houve boa vontade? Nenhuma. A coordenadora... Queriam que pagasse... Ele ganhou a bolsa, mas não ganhou, hein? Mas não ganhou. A coordenadora pedagógica chegou a dizer pra mim... Ganhou, mas não levou. Não levou. Ela disse, você vai ter que pagar uma outra mensalidade pra você assistir a aula com ele e ajudá-lo. Aí eu falei, como assim? Eu trabalhava, então eu... Não tinha como, quer dizer, o cursinho fica na... A unidade que ele iria fazer é muito perto de casa. Fica na Rua Vergueiro. Metrô Ana Rosa. Metrô Ana Rosa. Isso. Mas não dava pra chegar lá. Não dava pra chegar lá. Tive que estudar mais longe. Então eles nos mandaram pra outra unidade. E a gente falou, não. Não. Simplesmente não. E como nunca deu pra gente brigar? Porque todas as coisas que ele teve tinham que ser conquistadas. Não deu pra brigar por essa vaga, ficou sem fazer no etapa. Foi fazer em outro lugar. Que foi ótimo. Deixa eu só falar com o Roberto como que foi pra ele. Roberto, pra você, como que foi o impacto de toda essa situação, a sua participação nesse processo todo? Bom, o impacto é forte. Você tem que aprender a lidar. Você não está esperando o problema e tem que aprender a lidar com isso. Não tem alternativa. No primeiro momento, o que você quer fazer? Você quer trocar com ele a situação. Também não dá. Então, o que você tentou fazer foi, ao máximo, não deixar que ele ficasse privado de qualquer coisa que fosse, por conta da doença. Dar o suporte necessário pra isso. No começo... Um intercâmbio pros Estados Unidos. Tudo que esteve ao alcance, a gente tem que ser procurado fazer. No começo, com ele pequeno ainda, quando ele ainda aceitava andar com bicicleta de rodinha, ia pedalar no Ibirapuera, ia fazer exercício lá. E, depois, essa condição foi diminuindo um pouco. Eu acho que disso, a gente tira uma conclusão. Pra que qualquer pessoa de necessidades especiais possa crescer, precisa de um apoio à família, de um suporte à família, pra que a família possa fazer isso. Nós, felizmente, tivemos essa condição. Mas, fizemos... Que não é o que acontece com a maioria da população e das pessoas com deficiência. Então, está uma discussão agora da lei federal, que as escolas particulares querem não ser obrigadas a aceitar... Imagina que absurdo, aceitar uma pessoa porque ela tem deficiência, né? É uma coisa... E estão usando argumentos mais esdrúxicos, enfim. Mas é bom que está a discussão. Sem dúvida. Não, é uma conquista da sociedade brasileira. O Brasil assinou documentos internacionais, signatário de vários tratados, defendendo a inclusão de pessoas com necessidades especiais, preferencialmente nos cursos regulares e na rede pública também de ensino. Então, é um avanço pro Brasil que haja uma legislação como essa, né? Mas, voltando só ao Roberto... Sem dúvida, é um avanço. Mas, ainda tem muita briga pela federal... Tem que oferecer as condições para que a lei seja respeitada e cumprida. Nós tivemos uma... Durante um período, eu fiz parte do grupo de pais da Bidin. Que a Bidin é... Associação Brasileira de Estrofia Muscular. Associação Brasileira de Estrofia Muscular. Que quem comanda é a Maiana Zates. E tem... Para esse tipo de problema, tem um aparelho que se chama BIPAP. Importantíssimo para ventilar. Ele pode explicar melhor qual é a função do aparelho. Mas, com a disputa, com a luta delas, da Maiana e o grupo dela, eles conseguiram, um tempo atrás, que todos os brasileiros que tivessem essa necessidade, recebessem o aparelho. E, apesar... Saiu a lei, saiu a portaria, saiu o decreto, saiu tudo. Só não saía a assinatura final lá, por que razões eu não sei exatamente, do governo de Estado, para, de fato, o aparelho chegar nas pessoas. Enquanto estava nessa discussão... Muita gente morreu. Nós perdemos, num mês de maio, lá na Bidin, três crianças. Que eu acredito que, se elas tivessem o BIPAP, elas poderiam ter sobrevivido. Ter uma vida prolongada. Antes, se conseguia só pela via judicial, né? Antes dessa luta, né? É, ou você alugava, e muita gente não tinha... O que era enviado. Mil reais por mês. Nós chegamos a alugar por um tempo, mas era enviado. Mil reais por mês, quando mil reais era muita coisa. Mas muita gente não podia. Para conseguir transformar o decreto, a lei, a portaria, num caso concreto, nós precisamos ir, juntar toda a criançada, ir lá na inauguração de um hospitalar, uma feira, fazer um escasseio danado para conseguir. Aí, naquele dia, conseguiu lá... Através da pressão, da mobilização, vocês conseguiram essa conquista. Então, de um lado, você precisa do apoio. A família precisa ter um apoio para poder agir. E, de outro lado, tem que se organizar para poder brigar pelos direitos que tem. Sem dúvida. Então, fica muito claro, Cauê, você sentiu realmente o apoio da sua família. Você teve sorte na sua família, que teve condições e interesse em te ajudar. Mas, como nós colocamos, isso não é representativo do que acontece no Brasil. Aqui, talvez, seja uma exceção de uma regra, não é isso? Mas, só voltando, então, Cauê, daí você ingressou na Santa Casa, no curso de Medicina, e você também sentiu obstáculos, você teve pressão. Enfim, eu queria que você falasse um pouco das dificuldades, porque é um curso difícil, um curso de Medicina é um curso que exige muito. Você foi discriminado, teve preconceito contra você no curso de Medicina? De professores, alunos, funcionários, da instituição, você sentiu dificuldades? Senti alguns, né? Em alguns momentos? É, em alguns momentos, senti, teve professores... Quer dizer, em nenhum momento o curso foi adaptado para a minha condição de deficiência, como, por exemplo, acontece nos pés de primeiro mundo, onde se adapta o currículo. Porque a formação do médico é muito ampla, o médico pode fazer muitas coisas. Agora, ele não precisa fazer tudo, e nem, lógico, nenhum vai fazer tudo. O problema é que na formação se exige que faça tudo e não se adapta. Por exemplo, nos pés de primeiro mundo já se adapta o currículo de Medicina às condições de alunos com deficiência. Isso só como exemplo, né? As faculdades de Medicina, em geral, são ambientes difíceis, né? Ninguém que passou por uma faculdade de Medicina, acho, considera que tenha sido fácil. E as instituições tradicionais, mais tradicionais, como a que eu fiz, são mais difíceis, porque ainda são ambientes muito conservadores e, inclusive, ainda desrespeitam muito coisas básicas. Por exemplo, o tempo todo assédio moral, se exigindo plantões de 48 horas como uma coisa normal e não se considera, por exemplo, como pilotos de avião que não podem voar um determinado número de horas seguidas, ainda não existe regulamentação, por exemplo, que não permita que um médico, depois de trabalhar X horas, o médico ou qualquer outro profissional, porque isso acontece, enfim, com todos os profissionais da saúde, mas não tem uma regulamentação que, depois de X horas, aquele profissional não está mais com o seu raciocínio apto a tomar boas decisões, né? Isso que é uma coisa, vamos dizer assim, de bom senso, ainda não permeou as instituições tradicionais de Medicina. Então, foi difícil, não foi difícil só para mim por conta da deficiência, eu acho que... O curso em si é difícil. O curso em si é muito difícil para todo mundo. É muito... ainda, sabe, ainda tem muita cultura militar na Faculdade de Medicina, por incrível que pareça. Isso é histórico, né? Tem todo um contexto histórico, mas ainda hoje na Faculdade de Medicina se acha bonito, por exemplo, ficar em pé 12 horas seguidas sem sentar, coisas assim que são parte do mundo militar e que, de alguma forma, permeiam a cultura médica, né? Então, por exemplo, lá, quando o curso era no hospital, eu não tinha dificuldades, porque o hospital, ele tem que rodar maca, então, em todo lugar, onde é o hospital tinha rampinha. Eu consegui um carrinho adaptado para a condição, inclusive, de eu ficar na altura da maca para poder examinar os pacientes, que faz parte do aprendizado, o que foi ótimo. Mas, aí, quando era na parte de faculdade, aí não, porque muitas salas de aula, por exemplo, eram só em cima de escadas e, no fim do curso, eu já estava com pouca força, com pouca força nas pernas. Não conseguia subir escada. Então, às vezes, eu falava, ai, não vou subir para assistir essa aula. Enfim, não fiz... Então, foi muito difícil, em geral, isso teve repercussão. Eu cheguei a ficar deprimido na época, demorei para descobrir, só descobri, por sorte, eu passei por uma avaliação na ACD e na ACD me encaminharam para psicóloga e para o psiquiatra, que aí identificou isso e ainda bem, porque eu melhorei muito e saúde mental é uma outra questão importante. Mas, assim, na faculdade de medicina, e eu me preocupo isso hoje muito com meus alunos, que a faculdade de medicina acaba sendo uma escola de loucos, tem incidência de doença mental, depressão, ansiedade e outras doenças mentais várias, alcoolismo, uso de drogas ilícitos, são muito altos entre estudantes de medicina. Eu fiz parte dessa estatística. Quer dizer, você não foi, na verdade, vítima da sua própria doença, né? A sua depressão veio da dificuldade do curso, mesmo da estrutura do próprio curso de medicina. Só antes de você responder, nós vamos chamar um rápido intervalo, Cauê, e voltaremos discutindo esse tema da inclusão, da acessibilidade, aqui através da sua experiência. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, entrevistando hoje o Cauê Mônaco, falando um pouco de acessibilidade e de inclusão. Cauê, você estava falando, então, sobre essa questão da estrutura do curso de medicina, que é uma estrutura extremamente autoritária, fechada, conservadora, que oprime muitos alunos, levando alunos à depressão, à síndrome do pânico, a doenças emocionais e físicas. E você também foi vítima disso, ou seja, você no curso foi vítima da sua deficiência, mas sim da estrutura desse curso de medicina. Nós ouvimos essas reclamações também de muitos alunos, né? Então você também confirma isso. Sim, sim, sim. Eu acho que eu fui... Eu cheguei a essa conclusão, né? Que minha doença nunca tinha conseguido me deprimir. Eu sempre tinha conseguido me adaptar e contornar as situações e as dificuldades que a deficiência traz. Mas a faculdade de medicina conseguiu me deprimir. E a faculdade de medicina tem muito avançar nesse sentido, né? Precisa, na verdade, precisa entrar no século XXI, porque precisa ser permeável, mais permeável ao controle externo, à organização, ao interesse público, né? Isso ainda está um pouco longe de acontecer. Isso não é só... não acontece só no Brasil, isso é até um problema de educação médica mundial, né? Essa coisa de excesso de carga de trabalho, você... Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a história... As faculdades mais respeitadas, John Hopkins, já teve a sua residência fechada, seu curso de residência fechado, porque os residentes estavam trabalhando mais de 80 horas e isso é proibido lá nacionalmente. Então, a fiscalização detectou, fechou a residência por um respeitado que seja. A John Hopkins é respeitada mundialmente. Aqui é normal o residente trabalhar 100 horas por semana e ninguém fazer nada a respeito, enfim. Isso tem repercussões, né? Agora, como disse um professor uma vez, todo o sistema é projetado para produzir exatamente os resultados que produz, né? Quer dizer, não é uma coisa natural, isso é projetado para ser assim. E isso não é bom. Enfim, tem repercussões realmente muito ruins. Só acrescentando, eu acompanhava a faculdade dele, indo com ele até lá. Então, quando... Só essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta mesmo para vocês, para o Roberto e para a Ana. Vocês levavam o Cauê para a faculdade? Porque é longe, né? Até ele chegar lá. Como que era o transporte? No primeiro ano, inclusive, ele não tinha essa cadeira, esse carrinho com o qual ele se locomove. E você ficava com ele lá o tempo todo, não? Não, não ficava. Eu deixava e aí era quando ele tinha que se locomover apoiando nas pessoas ou com essa, sei lá, tentando acessar o outro lugar com a dificuldade que tinha. Mas, de qualquer forma, quando eu levava, por exemplo, essa estrutura autoritária da faculdade de medicina era muito clara. Tinha um professor que ele fechava a lista num determinado horário, nove horas da manhã, talvez, ou oito horas da manhã. E um dia eu estava chegando com ele, apoiado, ele andava apoiado em mim, a gente estava chegando no balcão onde as assinaturas eram feitas, a menina levou a lista embora, a secretária tinha ordens para isso, ela tirou a lista e levou embora. Esse mesmo professor, ele era responsável por zerar 60... Quer dizer, quando eu o acompanhava, eu olhava, eu podia olhar, assistir... Os quadros de notas. Os quadros de notas. 60% da turma tinha nota abaixo de 5. Da média. Digamos que desse 60%, 80% tinha 3. A média era 7. A média era 7. 3, 2, 0. Eu dizia, como assim, num primeiro ano em que estudantes que se prepararam... Que são elite em tese. Elite, porque estudante de medicina, ele se prepara muito, muito, é muito o conhecimento que ele precisa para entrar na faculdade de medicina. E ele tira zero no primeiro ano, alguma coisa estranha. Isso era tolerado. Eu, como estava, acompanhava ele muito de perto, eu ia até a direção da escola. Eu ia cobrar. Eu perguntava, mas o que quer dizer isso? Mas o que quer dizer ele ficar acordado durante tanto tempo, porque tinha já, não era internato, né, logo no primeiro ano, ele dizia, não, mãe, sossega, isso é assim mesmo. Olha, veja os meus cabelos brancos. É considerado uma coisa natural. Eu também fiz a faculdade dessa maneira, mas eu dizia, não, o senhor não subiria num avião, onde, coisa que ele citou, né, onde uma pessoa tivesse acordado há mais de 48 horas. Então, é uma coisa autoritária e que ainda existe da mesma maneira que há muito tempo atrás e que não se muda. E que no trote, que agora, mal ou bem, está proibido em N faculdades, no trote se manifesta. Quando você exige que o calouro diga, sou calouro, sou nojento, asqueroso, fedorento. Eles dão volta no quarteirão dizendo isso. É pra dizer, olha, você imagina que você, ao passar na faculdade, você é elite, você é um estudante nível A? Não, isso é execravo. Hoje, inclusive, já há legislação proibindo esse tipo de coisa. Nós fizemos aqui uma CPI, a CPI do trote aqui na Assembleia Legislativa, onde nós denunciamos todos esses constrangimentos, humilhações, alunos foram, o Ministério Público entrou. Isso é um absurdo que estudantes façam isso, ainda mais de medicina. Nem tipo, nós temos que fazer o trote cultural, o trote solidário, mas não de humilhação. Isso é um absurdo. Claro, mas essa humilhação, ela é feita, só desculpa, ela é feita, ela está dentro do corpo da faculdade. Isso tem que ser rompido. É anuência, é uma anuência. Toda ela é um autoritarismo. O Roberto, que é professor universitário, ele pode falar mais sobre isso. Eu acho importante a gente falar um pouquinho das conquistas. Nós estamos falando de um passado que, até certo ponto, já foi superado. Algumas coisas foram superadas. Por exemplo, aquela dificuldade de chegar até a escola, tem um atende hoje, bem ou mal, está fazendo diferença. Não tem só pessoas que atrapalham, tem muita gente que colabora. Explica o que atende. Atende é um sistema da prefeitura que... Que transporta as pessoas, que vai buscar as pessoas, leva, volta. É logicamente que não dá conta de atender toda a demanda, que é uma demanda alta na cidade de São Paulo, mas não existia um avanço, não é lógico. Não é suficiente ainda, não é suficiente, mas é um avanço. Metrô, naquela época, não tinha elevador em todas as estações, agora tem. Hoje tem. Sim. Então, tem que pensar um pouco nesse avanço, é difícil avançar. Nós já circulamos por outros países. A Europa é muito mais velha que o Brasil. É um horror aquilo em matéria de locomoção, de acessibilidade. Cidades velhas. A Itália não dá certo. Então, a gente tem tido avanços em várias áreas. No meu caso, trabalho com uma escola de arquitetura. A escola já... Hoje nós temos norma técnica. O profissional é obrigado a projetar o espaço prevendo acessibilidade. E tem que, se for público, ele tem que aprovar em órgãos públicos. São avanços lentos, mas eles estão aí, estão acontecendo. A escola trabalha isso com o profissional que está se formando. O poder público não trabalha. A escola que ele dá aula. Antes da norma técnica, ela já tinha um curso de acessibilidade. O poder público cobra isso. Isso está incorporado no curso, antes mesmo da... Com certeza. Nas normas técnicas. São todas as escolas... Na legislação e nos cursos. Vai chegar, mas todas as escolas vão fazer isso. Sem dúvida. Vão ser obrigadas. Para conseguir uma licença de funcionamento, um estabelecimento é obrigado hoje, dependendo do porte dele, a ter acessibilidade. Por exemplo, todas as escolas públicas que são construídas hoje, elas são obrigadas a garantir acessibilidade. Senão não são aprovadas. Os projetos não são aprovados. Outra coisa, aos poucos os comerciantes estão percebendo que se eles não fizerem o estabelecimento acessível, eles perdem o cliente. Então, essas coisas estão acontecendo. Ele é testemunho dessa mudança, dessa evolução. E ajudou nesse processo porque ele foi enfrentando obstáculos, denunciando. Vocês foram obrigando também, cobrando. Então, vocês são contribuintes desse processo, não é? Sim, sim. E o que está se expondo, né? Com certeza. Até pouco tempo atrás, as pessoas com qualquer tipo de problema se escondem dentro de casa. Exatamente. Ele vai para a rua. Ele se expõe. Ele provoca, né? Ele dá aula. Ele não foi trabalhar. Isso que eu queria discutir também. Ele dá aula. Sem dúvida. Você, Cauê, além de ser médico, você também é professor universitário e você também escreve num periódico científico inglês. Eu queria que você falasse dessas duas atividades. Fala do periódico que você contribui escrevendo artigos para esse periódico, né? Você vai fazendo pesquisa e também depois você tem a sua carreira de professor. Professor extremamente competente e querido pelos seus alunos. Eu assisti a matéria da Recuar News e vários depoimentos foram dados dos seus alunos. Você é um aluno extremamente querido e competente. Competente, né? Do ponto de vista teórico. Enfim, eu queria que você falasse um pouco, porque nós daqui a pouco vamos encerrar. O programa é importante que você fale desses dois aspectos. Bom, isso é uma parte da minha formação. Você tinha pensado já em ser professor ou isso foi acontecendo? Não, nunca tinha pensado em ser professor. Acho que a maioria das pessoas não pensam em ser professor. Acaba fazendo por paixão e por gostar mesmo, por contingência da vida. Enfim, eu... Eu só não perguntei o que te levou a fazer medicina, né? No ano, ficou essa falha. Por que você resolveu fazer medicina? O Veste, Santa Casa? Então, teve vários motivos, né? Que acabaram me levando. Acabou que eu mantive essa ideia, assim, quase a adolescência inteira. Desde a época dos 10, 12, 13 anos, não sei. Até a época que chega a hora, bom, estou acabando o colégio, preciso decidir alguma coisa para fazer vestibular e, enfim, já tinha certeza, já acabei tendo a certeza que era isso mesmo. Eu... Me levou a medicina muitas coisas de exemplo negativo, de passar a infância frequentando o hospital, de vendo coisas que não deviam acontecer, né? Que não deviam ser feitas. E falar, não, poxa, eu vou querer ser médico para fazer diferente daquilo, né? Para fazer melhor, porque acham uma profissão bonita e eu quero... Mas eu quero fazê-la direito, né? Realizá-la direito. Tanto isso, exemplos negativos, como também exemplos positivos, onde... Onde você via falar, poxa, assim mesmo, assim, é esse tipo de médico que eu quero ser, né? Bom, eu achei que eu podia aproveitar a minha experiência de paciente, né? Aproveitar a experiência do cliente é bom em qualquer profissão. E eu achei... e eu gostava de conhecimento. Então, também eu gostava de conhecimento, eu gostava de entender por que que eu tinha essa doença, essa condição, gostava de conhecimento de saúde, como é que você faz para ter melhor saúde, para viver mais, para viver melhor. Foi o que acabou me levando... Foram os pensamentos que acabaram me levando a fazer medicina e depois o que eu fiz, que foi a medicina de família, né? A questão da educação médica acabou... Eu me interessei na faculdade porque, pelo mesmo motivo, falava, poxa, mas acho que não é assim que se educa, né? Educação não devia ser assim. A educação universitária em geral, hoje, eu vejo que o problema não é a minha faculdade, não é a faculdade de medicina, não é só a faculdade de medicina do Brasil, e o amigo, toda a educação universitária, ela tem uma série de problemas que, no meu caso, me fizeram, poxa, eu quero fazer diferente. Qual a disciplina que você leciona na faculdade, na universidade? Eu leciono o que eu queria ter... Eu leciono do jeito que eu queria ter aprendido na faculdade, que é aprendizagem baseada em problemas. Eu acho que a educação de adulto tem que ser baseada em problemas. Você está formando profissionais que vão precisar resolver problemas complexos, né? No caso, os médicos, mas qualquer profissional. E você... E essa aprendizagem baseada em problemas, quer dizer, eu levo casos clínicos para os meus alunos e discuto com eles no nível de aprendizagem que eles têm. Quer dizer, a gente parte de um nível de conhecimento que eles já têm e tenta, a partir daquela discussão de caso clínico, fazer eles resolverem o problema. Lógico que eles vão resolver um pouquinho mais. Não resolver tudo, mas esse é um motivo para buscar o conhecimento, né? Então, essa é a disciplina que eu dou. Acabei virando professor universitário, gostando. Sempre gostei de inglês. Então, na infância eu aprendi inglês, tomei gosto pela coisa. Acho inglês essencial para quem quer ser médico. E gostei de aprender a desenvolver. Isso acabou abrindo as portas para mim. A versão em português dos produtos do BMJ, que é o British Medical Journal, que é uma das maiores... Antes era uma das maiores revistas médicas mundiais, agora é uma das maiores editoras médicas mundiais. Quer dizer, são muitas revistas... Enfim, então isso... E você contribui com artigos, você escreve para esse periódico. Não, eu faço parte da revisão técnica. Ah, editor. Você é editor, que é muito mais do que escrever, né? Tem uma responsabilidade importante na revista. Tem uma responsabilidade grande. Com certeza. E é gostoso, inclusive, é gostoso trabalhar com a gente. Você trabalha na versão brasileira? Em português. Em português, tá. Trabalho na versão em português, mas... Qual é o nome do periódico? É o British Medical Journal, você acessa bmj.com, acho que .com.br, se quiser. Enfim, é um produto para médicos. Médicos e estudantes de medicina, eles estudam por ali, né? Quer dizer, aprendem e estudam por ali. Eu gosto, porque é um trabalho que eu faço, não exige físico, né? Exige só mental e conhecimento, né? E também eu estou fazendo minha pós-graduação na área da medicina baseada em evidências, que é relacionada tanto a educação médica quanto a publicações, enfim, é o que eu faço no British Medical Journal. Você não para, né, Cauê? Só quero fazer um parênteses aqui para falar da Ana, que a Ana é formada em jornalismo pela USP e pela ECA, é formada também em ciências sociais pela Universidade de São Paulo e agora ela está prestando vestibular, fazendo cursinho para ingressar também no curso de medicina, Ana. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. E tem também na família de vocês a Dandara, que também faz medicina, está terminando o curso, né? Então, essa família não é fácil, né, Roberto? Essa família não é da pesada mesmo, né? Três doutores aqui, duas doutoras e um doutor, você também que é doutor, logicamente, na sua área, no urbanismo. Todo mundo é doutor, mas Ana, como que essa história de você agora, você quer fazer medicina também, você está se preparando para ingressar no curso de medicina. Qual foi a inspiração que te leva a isso? É, eu acho que, assim, ele falou desde ter idade, ele pensa em fazer medicina. Eu sei que é desde os quatro anos de idade. Aos quatro anos de idade, ele falava em fazer medicina. E eu falava, meu Deus, que isso? Mas, de qualquer forma, o fato da gente... Ele te inspirou? Ele te inspirou, ao mesmo tempo que era uma coisa que já era minha. Porque todas as vezes que a gente ia... Ele disse, eu passei minha infância nos hospitais. A gente ia no Hospital das Clínicas, a ACD. Nos hospitais que a gente passava o tempo todo, o tempo todo tinha motivo de conhecimento. E cada uma das questões dele me motivava a pesquisar. Tanto que no jornalismo, eu fiz uma área... Médica, você fez? É, eu gostava muito, eu sugeria pautas, eu fiz parte de uma revista de farmácia. Então, é um assunto que é muito... se tornou muito familiar. E eu, sem saber que eu diria algum dia, eu quero fazer medicina, Eu fui fazendo, fazendo, ao estar com ele, fazendo as matérias da área de medicina. E chegou uma hora, o jornalismo foi ficando menor. E eu disse, eu vou prestar medicina. Prestei achando até que eu ia entrar. É uma coisa, é uma... Achou que era fácil. Uma ousadia, sim. Achei que era fácil. Vi que não era. Aí eu entrei para fazer cursinho. E estou fazendo cursinho há três anos e meio. Esse vai ser o quarto ano, porque eu ainda não passei. Mas eu vou passar. Então, eu digo que é uma coisa que... Eu espero não sair dessa encarnação sem fazer. É uma atividade que é muito... Para mim, é gratificante demais você fazer alguma coisa para mudar a condição de uma pessoa que seja, que esteja numa situação em que ela precisa de um apoio fundamental. Qualquer que seja. Até que, sei lá, ainda que fosse em cuidados paliativos. Eu, assim, quero ter essa... Me disponibilizar para fazer um trabalho que ajude as pessoas. Eu, assim, em uma ocasião, você citou a minha filha mais nova, Dandara. A Dandara. Que hoje faz residência em pediatria. Ela queria fazer veterinária antes. E a gente passou um período longo até, levando os animais da casa na faculdade veterinária. E ela era bem nova. Ela tinha, sei lá, 11 anos de idade. Quando chegou ao fim desse período, ela disse, eu nunca mais quero isso para mim. Aí eu pensei, ela não vai querer mais estudar na vida. Ela disse, eu quero fazer medicina. Ou seja, foi uma escalada, porque alguma coisa que poderia desestimulada foi o contrário. E eu acho que com a gente, em casa, é muito assim. A gente quer, quando, enfim, alguma coisa está difícil, a gente quer mais. Quer fazer mais. Então, medicina agora, para mim, é a coisa... E eu... Aí, sempre alguém pergunta, mas, escuta, que tal você fazer outra coisa? Porque, enfim, que idade é essa que você está escolhendo para fazer uma faculdade dessa? Aí eu digo, na pior... Já me disseram isso. Na pior das hipóteses, eu morro sabendo. Eu acho que é uma frase lapidar. Porque você vai... Por que eu vou fazer outra coisa? Eu vou fazer isso. Quer dizer, claro que eu posso fazer como diz ele. Você põe os pratos no ar, como no circo, e continua deixando todos rodarem. E eu vou pôr mais esse. Isso eu tenho certeza. Nós só temos que parabenizar essa sua atitude, esse seu empenho, esse seu sonho, porque é um exemplo para milhares, milhões de pessoas que estão até assistindo o programa, que estão desanimadas, né? Porque até gostariam de fazer mais, mas não tem mais idade. E para estudar não tem que ter idade, mas isso acabou. Não, claro que não. Nós estamos no século XXI, então, enquanto a pessoa estiver viva com 90, 100 anos, ela tem que estudar. O conhecimento é sempre bem-vindo. Então, o que você está fazendo é um exemplo mesmo. Ah, que bom. Eu tenho certeza que você está abrindo o caminho para que milhares de pessoas possam fazer o mesmo. E principalmente num curso como esse, que é um curso de medicina. Eu tenho certeza que você vai dar uma grande contribuição para a sociedade a partir do momento que você estiver formada, tá? Que é o mesmo. E só nós estamos já encerrando o nosso programa, estamos aqui com o tempo estourado. Cauê, considerações finais aqui em 30 segundos aqui para a gente terminar o programa. Eu acho que você já sintetizou bem, assim, você vai estudar. Não tem outra alternativa, né? Vai atrás do conhecimento. Quer dizer, estudar não é sentar e ler coisas que não falam esse sentido. Estudar, você estuda independentemente da deficiência, independente da idade, não é isso? Independente. Aí nós temos dois exemplos aqui, a Ana e você, Cauê, que superou todas as dificuldades, continua superando porque você continua estudando. Sim, sim. E na verdade não é porque eu continue estudando, é porque eu gosto de aprender. Quer dizer, eu só estudo porque eu gosto de aprender. Tem que manter o gosto por aprender, né? Aprender você aprende estudando livro, estudando, observando a vida, enfim, mas buscar conhecimento e buscar aprender. Isso daí não podemos deixar de fazer nunca, né? Olha, muito obrigado. Encerrou o nosso tempo aqui. Obrigado, Cauê. Obrigado, Ana. Obrigado, Roberto, pela grande contribuição que vocês deram aqui para que a gente possa fazer um debate mais profundo sobre essa questão da acessibilidade, da inclusão e de que não há limite para a aprendizagem, para a educação, para o ingresso numa universidade ou qualquer tipo de curso, mesmo na condição física, de idade. Parabéns e muito obrigado. Prazer por ter contribuído. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus